Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos sejam bem! Sou Mika Saki Hama, chefe confeiteira e também instrutora da Barrica Lebo. E hoje estou aqui na loja Santo Antônio em parceria com a Cical Chocolate para fazer uma deliciosa receita de bolo de cacau com blindagem de chocolate branco. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal para acompanhar essa deliciosa receita que tem uma técnica bem bacana e as outras também que estão por vir. Vamos para o preparo da nossa massa. Primeiro na batedeira coloque os ovos e bata até dobrar de volume. Agora acrescente o açúcar e a manteiga e bata até homogenizar. Em um bolo eu coloquei os meus ingredientes secos, a farinha, o cacau e o fermento e misturei. Agora eu coloco uma parte do leite na batedeira e intercalando com os ingredientes secos. Misturo, coloco a outra parte do leite, a outra parte dos ingredientes secos e bata até homogenizar. Com a assadeira untada, você vai despejar a massa. Você tem duas maneiras de fazer. Você pode pôr em assadeiras altas e depois que o bolo estiver pronto, fatiar o bolo em camadas. Eu, no caso, eu gosto de assar em assadeiras baixas em camadas separadas. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Se eu colocar em assadeiras baixas, assado por camadas, eu vou levar de 20 a 25 minutos, dependendo do forno. Agora, se eu assar na assadeira alta e colocar a massa toda, eu vou levar de 40 a 45 minutos. Agora vamos preparar o nosso recheio. É uma deliciosa ganache de café. Tenho meu chocolate derretido aqui. Eu vou misturar meu creme de leite, meu café solúvel, minha glucose e vou levar para aquecer a 70 graus. Depois de aquecido, eu vou verter sobre o meu chocolate derretido e vou misturar até obter uma mistura homogênea. Feito isso, eu reservo para poder cristalizar a minha ganache também. Agora vamos preparar a nossa ganache para fazer a nossa blindagem. Com meu chocolate derretido, eu vou usar o creme de leite de UHT mesmo. Coloco junto, misturo. Se for preciso, levo por um minuto ao micro-ondas para ficar homogênea. Agora vamos para a montagem do nosso bolo. Desinforme os bolos e esperem eles esfriarem por completo, né? Para a gente poder rechear. Então vamos lá. Então as minhas massas já estão frias, eu coloco ela numa base, meu recheio numa manga de confeitar e vou recheando. Esse bolo me rende quatro camadas e esse recheio, três recheios. Então eu vou montar. Coloco uma camada de bolo, uma camada de recheio, uma camada de bolo, uma camada de recheio até chegar ao topo. Feito isso, uma folha de acetato eu vou cobrir a volta do meu bolo para ele ficar certinho. Passo um plástico filme e geladeira por no mínimo seis horas. Antes de começar a blindar o meu bolo, eu peguei uma pequena parte da ganache e coloquei corante lipossolúvel da cor desejada, tá? Aqui no caso eu estou usando roxo, misturei um pouquinho para poder dar o acabamento no meu bolo. Tire o bolo da geladeira e, se possível, coloque numa bailarina. Se você não tiver, sem problema nenhum. Mas a bailarina facilita o seu trabalho. E vou começar a cobrir o meu bolo. Eu coloco a ganache para cobrir primeiro os buraquinhos que eu tenho em volta do meu bolo, né? Para não ficar umas ondulações. Então primeiro eu cubro o meu bolo, os buraquinhos do recheio que faltam. Depois eu vou alisando com uma espátula a parte de cima e depois eu vou alinhar o meu bolo direitinho. Feito isso, a minha blindagem não está pronta ainda. O que eu vou fazer? Lembra que eu colori aquela ganache? Eu vou pincelar um pouco daquela ganache em alguns lugares, só para ela dar um efeito marmorizado, tá? Que essa é uma parte da decoração. Então feito isso, primeiro eu coloco aonde eu for querer os pontos e depois eu vou passar a espátula novamente. Na parte de cima também, a lateral, eu já fiz isso na parte de cima também. Coloco um pouquinho da ganache colorida aliso e depois eu decorei com blossoms e granulado. Para dar um toque especial na decoração do bolo, eu tenho aqui álcool de cereais misturado com pó de decoração que eu vou passar em volta, vou borrifar em volta do meu bolo. Lembrando que gente, essa blindagem de bolo eu também posso cobrir com pasta americana, tá? Se eu não fizer essas decorações, joga uma pasta americana aqui e tem um bolo perfeito também. Gente, lembrando que a validade do bolo, como é um bolo, é consumo imediato de 3 dias mais ou menos, tá? Mas a validade dos produtos separados, o bolo eu posso congelar por 60 dias, a massa, né? E os recheios também, o recheio eu tenho, a minha ganache de café eu posso, tenho 15 dias, 10 dias de validade e congelado por 60 dias. Gente, o bolo ficou lindo e também está delicioso, ele está divino. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal e também acompanhe os nossos trabalhos no arroba Loja Santo Antônio, arroba Cical Chocolate e arroba Mika Sakihama. Até uma próxima, fiquem bem!